Chama, junta, debate e faz, nossa escola tem cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate e faz, nossa escola tem cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. De ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate e faz, nossa escola tem cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV.